Jeová xalou, Jeová xalou, Jeová xalou Tu és o meu mestre, de nada tenho falta De nada tenho falta Tu és o meu mestre, de nada tenho falta De nada tenho falta Tu és o meu mestre, de nada tenho falta É sim, de nada eu tenho paz De nada eu tenho paz Mas eu, é sim, de nada eu tenho paz De nada eu tenho paz Ainda que eu ande pelo vale na sombra da morte Eu não tremei o que eu estou com o que eu estou com o que eu estou com o amigo Jeová, saló Jeová, saló Mas nunca teremos falta Jeová, saló Jeová, saló Jeová, saló Jeová, Jeová Jeová Jeová, saló Jeová, saló Jeová, saló Olha só Quantos momentos na vida Nós achamos que o Senhor não está ali Eu não sei o que eu estou com 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 o que eu estou com